. Dando sequência às nossas atividades, temos online o secretário Fernando Schwenk, titular da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, que representa, neste ato, a ministra Tereza Cristina. Reforço que, no site Amazonia21.org, você pode assistir a todo o evento com tradução simultânea para os idiomas português, inglês e espanhol. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. E, de imediato, eu já lhe repasso a palavra para as suas contribuições iniciais. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. A ministra Tereza Cristina delegou-me essa responsabilidade, porque ela está, junto com o general Mourão e mais dez embaixadores, justamente fazendo uma visita à Amazônia Ocidental, hoje, amanhã e sexta-feira. Então, nós ainda ontem conversamos, e ela pediu para que eu transmitisse, aqui, nesse importante evento, o que o Ministério da Agricultura, o que a Secretaria da Agricultura Familiar, que tem uma grande atuação nesse território, pensa, está planejando, está realizando pela nossa Amazônia. Secretário, o agronegócio no Brasil, ele apresenta um crescimento vertiginoso nos últimos anos, e quais fatores têm contribuído para esse sucesso todo, na sua opinião? Eu acho que, principalmente, o desenvolvimento tecnológico que aconteceu nos últimos anos, não só pela nossa Embrapa, que teve um papel decisivo, por exemplo, na ocupação do Cerrado Brasileiro, na produção de soja nesta região, mas também de todas as empresas do agro que acabaram investindo em tecnologia de produção em regiões que antes, muitas vezes, eram consideradas inóspitas. Então, o Brasil, ele efetivamente fez o seu tema de casa, e nós acabamos nos transformando nesse grande produtor de alimentos para o mundo, pela competência interna que o brasileiro teve, que as universidades tiveram. Eu sou engenheiro florestal, que formaram na Universidade Federal de Santa Maria, e tenho sempre conversado muito com os nossos colegas, tem 32 anos de formato, os nossos colegas das ciências rurais, e a contribuição que os engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, tiveram um crescimento vertiginoso, principalmente desses últimos 30 anos. Eu acho que esse é um dos grandes fatores. O segundo fator é o empreendedorismo do brasileiro. Se nós formos, e eu tenho falado bastante sobre isso, porque a agricultura familiar que nós estamos trabalhando dentro do Ministério da Agricultura é aquela agricultura familiar de mercado, aquela agricultura familiar que produz, aquela que está inserida nas cadeias do tabaco, onde 93% são agricultores familiares, que está inserida na produção de suínos, está inserida na produção de aves, na do leite, o café, o hortifruti grangeiro, que, na verdade, está sendo praticamente todo produzido em pequenas propriedades, nos cinturões verdes das cidades. Então, essas pessoas, se nós voltarmos um pouquinho no tempo atrás, Leandro, no estado que eu vivo, que, na verdade, eu fiz toda a minha carreira profissional, que é no Rio Grande do Sul, hoje estou em Brasília, mas quando a gente olha um pouco o sul do Brasil e olha a colonização que iniciou com os alemães já em 1824, e depois com os italianos em 1876, a gente vai ver que, em um determinado momento, as propriedades ficaram pequenas para as famílias que ali estavam, os pais com 10 filhos, 12 filhos, e, a partir daí, iniciou-se uma grande migração interna no país, saindo do Rio Grande do Sul e começando por Santa Catarina, depois o Oeste Paranaense, e depois entra no Mato Grosso, vai para o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, e vai subindo, e a gente vê que, em uma geração, esses agricultores acabaram ocupando uma grande parte do nosso país. É uma coisa impressionante o que aconteceu no Brasil, não são duas gerações. Se você pergunta, por exemplo, para o ex-ministro Blairo Maggi, quantos hectares o pai dele tinha no Paraná, ou o ex-ministro Neri Geller, quantos hectares o pai dele tinha em Itapera, no Rio Grande do Sul, eu vou dar a resposta. Na verdade, o pai do Blairo tinha 15 hectares e o pai do Neri Geller, 32 hectares. E hoje, eles são grandes produtores de soja no Mato Grosso. Então, isso aconteceu com centenas ou milhares de famílias que acabaram levando essa expertise, e o trabalho, principalmente, para todas essas regiões do país. Então, isso é uma coisa muito bonita, o que aconteceu no nosso país. A força empreendedora, aliada a uma tecnologia e ao trabalho, transformaram o nosso país nessa potência agroambiental que nós somos hoje. Não há dúvida quanto a isso. Eu lhe fiz essa pergunta exatamente para que nós pudéssemos entrar nessa questão do desafio. A gente sabe, por exemplo, toda a competência do campo brasileiro e a importância do Brasil para a segurança alimentar, não só nacional, interna, mas também mundial. A importância que nós temos hoje no sentido de produzir alimentos para o mundo. E, nesse sentido, como planejar a produção de alimentos, abastecer as mesas do mundo e as mesas dos brasileiros e, ao mesmo tempo, conservar o meio ambiente, secretário? Bom, na nossa opinião, a gente tem inúmeras ferramentas, mas vamos começar pela mais importante, que é a lei. Quando me pediram até para falar, e a gente tem conversado muito isso dentro do Ministério, a primeira grande ferramenta é a legislação ambiental que nós temos no nosso país. Não é possível que a gente fique sendo atacado da forma que a gente é atacado, desconsiderando que o Brasil tem uma das leis, o Código Florestal, mais restritivos do mundo. Então, o primeiro grande passo que o Brasil tem que dar é o cumprimento da lei. Eu vi ontem, inclusive, o vice-presidente Mourão falar sobre esse tema e nós concordamos em gênero, número e grau. O Ministério da Agricultura, e nós temos nos posicionado, inclusive, em fóruns internacionais. Nós, no ano passado, tive a oportunidade de, por duas vezes, ir para a Alemanha, esse ano, no começo do ano, com a ministra Tereza Cristina na Green Week, na Semana Verde, na Alemanha, que reuniu mais de 80 ministros da Agricultura. E nós temos sempre nos posicionado que nós somos totalmente contrários ao desmatamento ilegal. Agora, nós temos um Código Florestal que rege todos os biomas brasileiros, que diz o que pode ser retirado, aquilo que tem que ser preservado, o volume e o tamanho na nossa reserva legal, em todos os biomas que o país tem. Então, o primeiro grande passo é o cumprimento do Código Florestal. E esse cumprimento, ele é uma responsabilidade, não só do governo federal, ele é uma responsabilidade dos governos dos estados, dos governos municipais e de todos os cidadãos. Então, me parece que esse é o primeiro grande passo. E quando a gente consolidar, efetivamente, o cadastro ambiental rural, que agora parece que está em andamento com toda uma análise dinamizada que está sendo trabalhada dentro do Ministério, lá no Serviço Florestal Brasileiro, ele vai também ser uma ferramenta enorme para que a gente possa trabalhar esses aspectos da produção versus a preservação. porque o Cadastro Ambiental Rural, que é um dos maiores cadastros do mundo, com mais de 6 milhões de propriedades cadastradas, ele nos dá essa possibilidade de dizer aonde que falta reserva legal, aonde que tem que haver recuperação de áreas de preservação permanente, a partir daí fazer os programas de recuperação ambiental e ter todas essas propriedades legalizadas no país. Eu acho que nós temos uma ferramenta muito importante a ser implementada nos próximos anos e o Ministério da Agricultura tem se dedicado muito para que a gente possa efetivamente trazer isso tudo para dentro de um processo legal para dar tranquilidade na produção dos próximos anos aí no nosso país. Secretário, para quem não conhece o CAR, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, como ele funciona, uma declaração do próprio produtor, né? Ela é uma declaração, na verdade, georreferenciada do produtor aonde ele coloca ali as suas áreas, aonde elas são, as áreas de produção, onde você tem lavoura, onde você tem pecuária, marca ali as áreas de preservação permanente, beiras de rios, e tem que estipular ali aonde você tem a sua reserva legal. Aqui no sul do Brasil, por exemplo, nós temos 20% das propriedades que devem ser destinadas à reserva legal. e isso vai aumentando. O Cerrado 35% e na Amazônia, que é foco dessa discussão, hoje são 80%. Então, quando se fala, por exemplo, que a Amazônia está ameaçada, o Código Florestal, por si só, ele já trouxe ferramentas de preservação da Amazônia no mínimo de 80%, porque mais do que isso, menos do que isso, você nunca vai conseguir mexer. 80% é reserva legal no bioma amazônico. Quando você coloca aí ainda as áreas de preservação permanente, beira de rios, isso aumenta ainda mais. Então, o que nós precisamos, efetivamente, é fazer com que o Código Florestal seja cumprido. E o CAR, ele trouxe também isso como uma ferramenta de declaração dos produtores rurais, que foi uma autodeclaração, mas que colocaram ali aquilo que as suas propriedades têm. E a partir agora do cruzamento e da análise dinamizada, vai ser possível dizer individualmente a cada produtor, olha, você está faltando reserva legal, você tem que aumentar mais tantos por cento ou tantos hectares da sua propriedade. Aqui você não tem a área de preservação permanente como deveria ter, você tem que fazer a recuperação. Então, acho que o Brasil, ele caminha efetivamente para ser um grande exemplo de preservação versus produção de alimentos no nosso mundo. E nós precisamos fazer isso, porque a FAO, inclusive, tem mostrado os números aí para 2050, o tamanho que vai ser a nossa população, e dito que no Brasil vai ter que, para essa população ter alimentos, nós vamos ter que aumentar quarenta por cento a produção de alimentos no nosso país. Então, nós precisamos fazer isso com responsabilidade, e nós sempre temos dito, o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina tem sempre dito que, para nós, não existe agricultura sem que ela não seja sustentável. E a sustentabilidade, ela não tem só o aspecto ambiental, é importante também que se diga. O aspecto ambiental é um dos grandes pilares da sustentabilidade, mas nós temos o pilar social e nós temos o pilar econômico dessa sustentabilidade para que a gente possa efetivamente manter e inclusive garantir a sucessão familiar no nosso campo. E como fazer essa integração entre esses três setores, quer dizer, entre essas três áreas, a conservação, a questão socioeconômica e a questão social e a questão econômica? Como linkar esses três aspectos e, na verdade, atender, no fim das contas, as comunidades que estão lá na Amazônia, que são essas comunidades que muitas vezes, às vezes, por força do isolamento, acabam não tendo acesso aos serviços do próprio Estado e acabam ficando mais vulneráveis, por exemplo, às pressões de setores, de grileiros e de outras pessoas que estão lá agindo de forma errada na Amazônia. Como fazer essa integração na sua opinião, secretário? Bom, primeiro, é definindo as diretrizes muito claras do que é essa sustentabilidade social, ambiental, econômica e a gente pode, inclusive, trazer outros aspectos como cultural, enfim. Isso, o Ministério da Agricultura, Leandro, nós lançamos este ano, em janeiro, um documento lá na Semana Verde, na Alemanha, onde a ministra, ela explanou sobre o que, para o Ministério da Agricultura e para o governo brasileiro, são as diretrizes da sustentabilidade da agropecuária nacional. Foi um documento que, inclusive, ele está à disposição no site do Ministério, que ele teve uma ótima aceitação perante o mundo, perante todos os ministros que estavam ali, porque ele era um documento que definia o que, para nós, são essas diretrizes de sustentabilidade. Na questão ambiental, e aí eu já trouxe aqui a questão do cumprimento do Código Florestal, cumprimento do CAR, fazer os planos de recuperação ambiental, poder efetivamente garantir a reserva legal, isso garante também a preservação da nossa biodiversidade. A questão social, e aí nós estamos falando nos direitos dos trabalhadores, nos direitos dos proprietários, a questão de combate a qualquer tipo de trabalho infantil, a questão de combate a qualquer tipo de trabalho escravo, que em algumas regiões do país ainda acontece, mas isso não é uma regra, isso é exceção. Hoje, o campo, ele apresenta níveis de trabalho quase que nos mesmos níveis das áreas urbanas, com todos os trabalhadores legalizados, isso é importante, nós que somos hoje um país exportador e somos cobrados por esse tipo de requisito em nível internacional, e a questão da economia, não basta que a gente possa, por exemplo, a gente pode ter o aspecto ambiental muito bem construído, bom, agora aqui a gente não faz mais nada, mas a gente não tem a sustentabilidade econômica dessas pessoas, e aí esse conceito de sustentabilidade ele cai por terra abaixo e essas pessoas acabam tendo que sair, migrar, ou dar lugar inclusive para poceiros, grilheiros, enfim, então eu acho que esse equilíbrio entre esses três pilares ele é o grande, vamos dizer, segredo desta construção, e em nossa opinião em grande parte do país isso está muito bem evoluído, nós temos áreas que nós temos problemas, como por exemplo essa que nós discutimos hoje, que é toda a região norte do Brasil, e aonde nós precisamos, talvez mais do que qualquer outra região do país, encontrar muito bem esse equilíbrio para que a gente possa fazer a agricultura sustentável, e isso é importante também que se diga que nós temos só 2,3% da produção de grãos na região amazônica, em torno de 10% da produção pecuária, então ela é pequena perto da produção do nosso país, mas o fato de nós termos essa região e podemos fazer uma agricultura que seja eficiente e sustentável dentro da margem que o Código Florestal permite, ela vai ser importante daqui para frente, mas não só isso, nós inclusive no Ministério ano passado lançamos um programa que se chama Brasil Bioeconomia Brasil Sócio Biodiversidade, que ele olha muito e conversa muito também com os produtos da floresta, a bioeconomia do extrativismo, e aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, do açaí, que acabou se transformando em um grande produto de inserção mundial pela qualidade que ele tem, e que já gera mais de 4 bilhões de reais em receita na região norte do Brasil e a pergunta que fica é a seguinte, quantos mais produtos dessa natureza esta região tem para oferecer ao mundo? Certamente nós temos dezenas, se não centenas de produtos que poderão se transformar, gerar renda, agregar valor para a nossa gente que mora na Amazônia, mas principalmente trazer desenvolvimento para essa região que ainda tem um baixo IDH, mas que tem um potencial enorme de crescimento. A gente poderia citar aqui inclusive a castanha do Pará é outro produto internacional muito conhecido e um produto amazônico, mas aí a gente está falando de produção numa região extensa muitas vezes isolada, longe, distante do mercado consumidor e a gente está falando também da questão da infraestrutura. Sabemos que este é um grande desafio que os governos precisam enfrentar que é chegar até as comunidades mais isoladas na Amazônia e integrá-los no processo. Nesse sentido, como os senhores estão vendo essa questão, como os senhores estão trabalhando e projetando a questão da infraestrutura e quando a gente fala em infraestrutura fala em infraestrutura de transportes mas também em infraestrutura de comunicações e telecomunicações. Com certeza, na verdade a gente tem aí dois outros ministérios que têm atuado de forma forte. Primeiro, a questão da conectividade no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde o meu colega o secretário Fernando Camargo tem participado ativamente da questão da conectividade. E uma região como essa que é a metade do nosso território ela necessita de vamos dizer assim inovações para poder a gente levar essa conectividade a todas essas populações do norte do Brasil. E aí já tem inclusive alguns estudos para vamos dizer assim sombrar essa região com satélites ou com nanossatélites e o Ministério da Ciência e Tecnologia tem trabalhado forte para que a gente possa levar essa conectividade para o norte do país. Nós lançamos inclusive no Ministério também a questão de um mês atrás um programa de assistência técnica digital onde nós temos um grande objetivo de ampliar a base de atendimento de agricultores brasileiros de 20 para 50% até 2030 e essas regiões tanto o norte quanto o nordeste brasileiro são as que nós temos o menor atendimento para a assistência técnica desses produtores. Então a conectividade vai ser fundamental para que a gente possa atingir essa meta e poder levar essa informação técnica aos produtores. A questão da infraestrutura o Ministério dos Transportes tem trabalhado tem visto bastante anúncios da questão das estradas mas o ano passado principalmente em função da pandemia esse ano nós viajamos pouco mas eu estive por algumas vezes no norte do Brasil conversando com as universidades com empresas que tem trabalhado nesses produtos da biodiversidade óleo de copaíba e existe uma certeza Leandro que na verdade a logística ela tem que fazer parte dentro do processo vamos dizer do plano de negócios de qualquer negócio que for ser realizado dentro da Amazônia brasileira porque como tu mesmo disseste as distâncias são muito grandes são longínquas hoje isso basicamente é feito esta ligação através de barcos navios enfim mas existem hoje já no mundo outras alternativas de transporte que inclusive estão sendo pensadas como a questão dos drones como a própria questão dos EP-LIN linhas de transporte então isso vai ter que fazer parte nos próximos anos desta discussão de desenvolvimento da região norte do Brasil e dos seus produtos da biodiversidade porque muitas vezes retirar a castanha da floresta e levá-lo até um porto isso não é é difícil mas é possível porque os agricultores os extrativistas eles conhecem muito bem muitas vezes o grande problema está depois de fazer esse deslocamento até as cidades justamente pelas distâncias então a logística ela tem que fazer parte desse desafio de desenvolvimento da região norte do nosso país Secretário atribui-se o desenvolvimento da agropecuária aqui no Brasil em função muito em função aí do desenvolvimento da pesquisa da Embrapa empresa brasileira de pesquisas e das remateras empresas de extensão rural nesse sentido como os senhores estão trabalhando o senhor falou agora há pouco que foi lançado o projeto de assistência técnica ambiental não é isso? lá na região amazônica queria que o senhor falasse um pouquinho melhor sobre esse trabalho e como que os senhores estão direcionando essa assistência técnica e se a expectativa é de que o resultado seja muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil que em 30 anos o país por exemplo se nós olharmos o cerrado brasileiro altamente produtivo em pouco mais de 30 anos como é que os senhores estão trabalhando essa perspectiva em termos de produção e conservação no que diz respeito a assistência técnica ambiental? Bom primeiro dizer que nós na Secretaria e o Ministério como um todo a gente tem sempre trabalhado com três pilares de desenvolvimento o pilar da política de crédito e a gente tem melhorado essa política ano após ano e o Pronaf por exemplo que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar ele já tem 25 anos então isso nos dá a possibilidade da gente poder ir melhorando ele e este ano inclusive nós lançamos um Pronaf destinado exclusivamente a bioeconomia brasileira dos seus biomas antes isso não existia essa linha de crédito então nós temos existiu uma linha para custeio de extrativismo nós colocamos custeio e investimento nas menores taxas de juros do plano safra que são 2,75% para a bioeconomia então a política de crédito ela é um dos nossos pilares o segundo pilar e aí entra um pouco na resposta ele é o pilar da assistência técnica e na nossa opinião talvez esse seja o nosso maior desafio por quê? porque nos últimos três décadas o pilar da assistência o ponteiro da assistência técnica não se mexeu ele é um ponteiro que ele parou nos 20% quando a gente divide isso essa na verdade é uma declaração do agricultor ele é perguntado o seguinte você tem algum tipo de assistência técnica ele diz não eu tenho então ele declara tem a gente fica sempre entre 19 e 20% quando a gente vai para a região sul do Brasil a gente tem 48% quando a gente vai para a região nordeste a gente tem 7% quando a gente vai para a região norte a gente tem 8% então olha a discrepância que a gente tem no atendimento da assistência técnica dos nossos agricultores quando a gente vai para dentro do setor cooperativo a gente vai para 68% já mostra a eficiência vamos dizer do setor cooperativo para fazer assistência técnica também porque ele leva na verdade a informação que o mercado quer e depois ele acaba fazendo essa integração junto com os produtores quando a gente vai para as empresas integradoras suínos aves frango leite cooperativas de café seus associados muitas vezes a gente vai para quase 100% de assistência técnica a gente acredita que o modelo da integração é um modelo importante em levar essa assistência técnica nós temos um projeto no norte do Brasil em parceria com o governo alemão que se chama Mercados Verdes Consumo Sustentável esse é um projeto que está encerrando nós já conseguimos aprovar um outro projeto que se chama agora Bioeconomia Cadeias de Valor e ele faz justamente uma das partes dele que é fazer a organização do sistema produtivo e organizacional nós temos mais de 300 entidades hoje no norte do Brasil sendo atendidos por esse projeto uma grande parte disso cooperativas para poder justamente facilitar a chegada da informação técnica até a ponta no produtor eu acho que esse é um desafio enorme inclusive existem deputados a própria frente parlamentar ela está debruçada nesse tema porque assim como nós sabemos da importância que ela tem por outro lado nós temos a restrição orçamentária que vemos perdendo o orçamento ano após ano para essa questão da assistência técnica e as ematérias também vem perdendo dos governos estaduais justamente pela situação fiscal então quando a gente lançou o programa de assistência técnica digital nós pensamos ele como sendo uma ferramenta que pudesse aumentar o nível de atendimento desses agricultores no país e o papel do ministério é justamente fazer a governança disso porque muitas coisas estão acontecendo a pandemia acelerou esse processo e nós pretendemos com que nós vamos inclusive agora fazer um projeto com o Instituto Interamericano de Cooperação Agropecuária para atender através de informações por telefone 100 mil agricultores no Nordeste brasileiro nós queremos cada vez mais utilizar essas ferramentas para que a gente possa levar mais informação teca melhorar produtividade competitividade em todas as regiões no país mas principalmente nas regiões que tem o menor atendimento que é a região Nordeste e Norte e só para concluir na verdade o último pilar das nossas políticas públicas é o pilar da comercialização onde a gente tem atuado de forma muito forte no fortalecimento do cooperativismo brasileiro começamos agora um projeto de intercooperação onde nós queremos trazer as experiências exitosas em gestão em acesso a mercados das cooperativas do Sul do Brasil para as cooperativas no primeiro momento do Nordeste brasileiro nós queremos fortalecer esse sistema nessa região e o segundo da região quando nós concluirmos esse abrirmos o edital o edital já está aberto na verdade quando tivermos isso consolidado nós vamos abrir um segundo edital já imediatamente para a região Norte do Brasil Secretário eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Amazônia Mais 21 muito obrigado pela sua participação gostaria que o senhor levasse o nosso agradecimento também a ministra Tereza Cristina levasse a toda a equipe do ministério foi um prazer recebê-lo aqui no nosso fórum eu que agradeço Leandro trago aqui mais uma vez um abraço da ministra Tereza Cristina que está justamente em missão aí na Amazônia com o vice-presidente Hamilton Mourão porque para a ministra essa também é uma região muito cara assim como para todos nós brasileiros muito obrigado pela oportunidade parabéns por esse grande evento muito obrigado e obrigado a todos que estão nos acompanhando e sigam a programação no site amazônia21.org retornaremos em três minutos com o terceiro painel planos e programas para o desenvolvimento da Amazônia Tereza Cristina